Avenida Universitária, bairro Santa Luzia, Grande Criciúma. Mais uma vez, loja arrombada e furtada aqui na Santa Luzia, na Avenida Universitária. Já fizemos algumas matérias, hein? Nesta mesma avenida, mostrando situação parecida. Farmácia, lanchonete, loja de roupa. E agora uma loja de eletrodomésticos, uma grande loja aqui na Santa Luzia. Ela foi arrombada durante a madrugada. Os bandidos arrombaram a porta, adentraram e foram até a prateleira. Vários televisores foram surrupiados. Cerca de sete televisores e também algumas caixas de som. Depois do furto realizado, colocaram tudo dentro de um veículo e saíram aqui pela Avenida Universitária em direção ao bairro Pinheirinho. Logo ali à frente, o terminal de ônibus do Pinheirinho, onde eles colidiram, bateram o veículo. Nesse momento, a polícia, que já tinha informação do fato, chegou até o local e conseguiu recuperar o produto furtado. E o produto, os produtos, já foram sete televisores, levados até a central de plantão policial. Os elementos, eles fugiram do local. Deixaram o carro batido, fugiram do local. E a polícia recuperou agora o gerente da loja. Começou conosco. Muito simpático, muito gentil, mas não pôde gravar a entrevista e nem dar maiores detalhes, porque a empresa não havia autorizado ainda. Mas estamos aqui para contar o fato e dizer que a polícia foi rápida. Rapidamente, a polícia conseguiu recuperar, até porque os bandidos vacilaram. vacilaram, na fuga aí, desenfreada, bateram o carro. A polícia recuperou os produtos furtados. Mais uma loja arrombada e furtada na cidade da Luzia. Esta loja, segundo o gerente, ela funciona aqui há cerca de um ano. E neste período, ela já foi arrombada e furtada três vezes, acredite se quiser.